Todas as crianças já estão aqui com a devocional do Crianças Diante do Trono. Beijoca especial pra minha amigona Raquel Almeida, que Deus usou ela pra fazer esse presente. Ó pai, é uma recomendação. Nas livrarias você vai encontrar tantos outros também. Momento de você ter com o seu filho aí, lendo a Bíblia. Quem sabe ler? Hum, vou chamar essa pessoa. Muita gente, hein? Vem cá me ajudar. Ok. Quem vai ler o versículo dos bonecos? Ô, Tio, eu leio, eu leio, Tio. Você lê, Boris? Eu leio. Então lê que depois a princesinha vai ler o texto pra gente. Beleza, é o seguinte, ó, o versículo tá lá em Salmos capítulo 73, versículos 24. E o que que diz, Boris? Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Isso aí. Salmos 73, 24. Pode ler mais uma vez, Boris? Mais uma vez. Por favor. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Muito bem. E a minha princesa aqui como se chama? Sônia. Sônia, bem-vinda aqui no nosso programa, tá? Segura o livrinho aqui. Você pode ler essa fartinha aqui? Se tiver palavra difícil, eu te ajudo, tá? Pode ler bem devagar. Promessa do dia, vida eterna. Isso. O Salmo 73 é da família de Ezaf, um músico que compunha a adoração para louvar a Deus. Nós temos em que Davi era real. Rei. Rei, o coração de Ezaf transbordava de amor a Deus. Você também pode adorar a Deus. Diga a ele palavras de gratidão. Cante hinos que o elogiem, músicas que exaltem o seu nome. Isso. E creia que Deus tem planos para receber você no céu, na vida eterna ao lado dele. Vamos aplaudir a Sônia que leu tão bonito esse texto. Muito bem, viu? Obrigado, Sônia. Pode sentar ali. Olha que coisa mais linda, hein? Quem tem motivos aqui para agradecer a Deus? Todo mundo. A gente tem uma família, a gente tem comida, a gente pode ir para a escola. Olha as crianças que estão aqui, cheias de saúde, não é? Vamos aproveitar esse momento para a gente agradecer a Deus? Todo mundo vai abaixar a cabeça agora, vai fechar os olhos. Eu vou abrir os olhos agora só um pouquinho para ver se tem alguém que não sabe fechar. Oi, todo mundo sabe? Que legal. Vamos orar para Deus falando assim? Amado Deus. Amado Deus. Eu te amo. Eu te amo. Quero expressar. Quero expressar. O meu louvor. O meu louvor. Com música. Com música. Com dança. Com dança. Mais principalmente. Mais principalmente. Com a minha vida. Com a minha vida. Que a cada dia. A cada dia. Seja. Seja. O meu coração. O meu coração. Para o teu louvor. Para o teu louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.